Que tal a gente fazer agora um katsu-sando? Sabe o que é? É um sanduíche de copa-lombo empanado, delicioso, que vai em uma maionese japonesa que é incrível. Quem vai ensinar pra gente é o Taka e o Yoshi. A gente vai... É o pão e eu ver o que tem o liquidificador. A gente pode pegar o liquidificador. Esse aqui a gente vai só arrancar assim. Quebrar em pedaços. Aí ele fica esses floquinhos assim. Aqui, dá uma olhada como é que ele ficou. Fica esses floquinhos. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar? É, nós vamos preparar o bife de copa-lombo pra fazer o sanduíche. Aqui vai o bife de mais ou menos um dedo. O meu dedo é grosso. Um dedo mais ou menos. Esse aqui eu vou temperar assim. O que a gente vai fazer? A gente vai fritar. Isso. Por imersão? Por imersão. Então já vamos botar um óleo pra esquentar. Qual o segredo de a gente fazer um empanado bem crocante? Bem crocante é a temperatura do óleo, né? Ele não pode estar muito quente. Se ele vai queimar por fora, não vai cozinhar. Não pode estar muito frio, porque o pão vai chupar todo o óleo. Então é hora de testar o óleo. Eu vou mostrar como é que testa o óleo. Tá bom. Bom, então vamos lá. Aí aqui eu vou colocar um pouco de farinha de trigo. Nesse daqui eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo só. Aqui a gente vai colocar um ovo. Um pouquinho d'água. Pode bater aqui? Pode bater. Pronto? Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vai passar o bife aqui nessa farinha aqui. A gente vai colocar nesse caldinho que a gente fez. Vai colocar. Aperta bem. Olha, aderei bem. Aí. Que espetáculo. Bom, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa massinha que a gente usou pra empanar e vamos testar o óleo, né? Então a gente joga um pouquinho e ó, tá vendo? Se ele encosta lá no fundo e volta, ele tá muito frio. Tá. Se ele encosta no óleo e já começa a fritar, ele tá muito quente. Então o ideal é quando ele afunda até metade do óleo e ele sobe. Uhum. Né? O katsu... Vamos fritar assim. Tá no ponto, já viu que foi no meio e voltou. Uau. Escorrer a gordura, você quer um papelzinho? Quero. Deixa eu botar um papel. Um papelzinho de toalha. Aqui. Uau. Olha. Ó, ó, ó. Presta atenção. Ó a crocância disso. Ó. Colocar mais um aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar o sanduíche no pão de forma, é isso? Isso. A gente vai dar uma tostadinha nele. Tostadinha. De leve com manteiga. E aí a gente vai usar outros ingredientes também no sanduíche. Maionese. Essa maionese é específica ou é uma maionese comum? Essa maionese aí é uma maionese japonesa. Típica japonesa. Outras... A gente usa... Ah, você falou em mostarda. A gente não vai esquecer da mostarda. Lembrando que esses produtos você encontra em casas especializadas, japonesas. Também pela internet você consegue comprar alguma coisa e receber aí na sua casa. Olha. Pronto. Já temos aqui os pães já tostadinhos. Podemos montar? Vamos montar. Vamos. Então... Vamos lá. Pegar um pãozinho. Aqui eu passo um pouco de mostarda. Aham. Maionese no outro lado. E esse aqui é o molho de tonkatsu. Chama tonkatsu sauce. Cortar mais ou menos o pão. Coloca aqui. Assim. Boto o pão por cima. E esse aqui é o nosso katsu-sando. Que é o nosso sanduíche de copa-lombo empanado. Tem repolho, mostarda, maionese e muito sabor. Pode fazer. Vai. Pode fazer. Que eu garanto. Não se esqueça de deixar o seu comentário. De curtir. E se inscrever no canal. Dá licença. Esse eu vou levar para a viagem.